22 de dezembro, Rio de Janeiro. Daisy L., a autora da foto que está atrás dela. Por que você escolheu essa foto? Por que eu escolhi? Bem, porque eu queria fazer uma foto que eu lembrava de tudo despertado. Todo dia você desperta com um cheiro de café. Desde a infância, quando você cria a sua própria família, é o cheiro que você torna a sua casa. Quando você retorna a sua casa, é o mesmo cheiro que te faz lembrar. E outra coisa, quando você quer encontrar um amigo, uma das primeiras coisas que você faz é Vamos tomar um cafezinho? Então, quer dizer, o café é um suco de união, de amor. Então, por isso que eu escolhi esse café. Uma dasia $1,009,00. Então, vou passar o café. Certo. Acho que eu estou pronto. Tchau, tchau.